Esse é o DJ Bill, caralho só lança as braba Piu-in, tic-tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu-in, tic-tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é fudeca e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha, tu é fudeca, gosta de uma sacanagem É mais uma do RD, é mais uma piranhagem Piu-in, tic-tac, novinha fica a vontade Senta, senta gostosinho na camisinha de chocolate Piu-in, tic-tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Esse é o DJ Bill, caralho só lança as braba Encontro de MCs, pode copiar Piu-in, tic-tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu-in, tic-tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu-in, tic-tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu-in, tic-tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é fuder que gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha, tu é futeca, gosta de uma sacanagem É mais uma do RD, é mais uma piranhagem Eu se eu ir, tic tac, novinha, fica à vontade Senta, senta, gostosinha, camisinha de chocolate Eu se eu ir, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar, gostosinha, camisinha de chocolate Esse é o DJ Bill, baralho, só lançar braba Encontro de MCs, pode copiar